A CIDADE NO BRASIL Meu caminho é sem portas e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada vai Cantador, só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a dor Canto a vida e a morte, canto o amor Amanhece, preciso Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada vai Cantador, só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a vida e a morte Canto a dor, canto a dor, canto a dor Meu canto é dor, mas é forte Pra espadar a morte Pra todos ouvir minha voz Mesmo longe Méticos O cantador não escolheu cantar Canta ao mundo que vem E pro mundo que vem Meu canto é dor Mas é forte Pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe De que serve meu canto? E eu Ser meu peito a uma dor Que não morreu Ah Se eu soubesse ao menos chorar Cantador Só sei cantar Eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor De uma vida perdida Sem amor De uma vida perdida Sem amor E eu E eu De uma vida perdida